Eu gosto muito desse. Achei cá. Dona Diná, por favor, eu gostaria muito de saber a sua opinião. A minha funcionária pode me ajudar. Mas eu gostaria muito de saber a sua. Eu estou ocupada. Por favor, eu estou pedindo. Eu quero uma ajuda, será que não é possível? Nem sempre o senhor ajuda quem precisa. Ou será que o senhor esqueceu que uma vez eu precisei da sua ajuda? Por favor, Diná, vamos esquecer. Nunca! É a segunda vez que a senhora faz isso comigo. Eu? Isso já aconteceu antes. Eu não sei quando, mas aconteceu exatamente igual. Isso só está maluco. Na verdade, isso já aconteceu antes. Você apenas repetiu o gesto. Olha, eu tenho certeza que não. Eu me lembro muito bem de todas as vezes que eu tive o desprazer de estar na sua companhia. Eu já vivi essa situação antes. O senhor é louco ou está me confundindo com alguém parecido comigo. Foi exatamente assim que aconteceu. Você pegou uma pequena estatueta na mão, bateu com força em cima da mesa e ela se espatifou. Eu fui grosseira, reconheço. Mas eu vou lhe dizer, eu não costumo ser indelicada com os meus clientes. É que o senhor tem o poder de me deixar irritada. Eu não sei te dizer quando, Diná, mas você já fez isso comigo antes. Você está louco! O pior de tudo é que eu estou absolutamente lúcido. Olha aqui, a primeira vez que eu lhe vi foi quando eu fui ao seu escritório e lhe pedi melhor. Eu fui implorar para o senhor a sua ajuda. Não, esse aqui é o ponto. Aquela não foi a primeira vez. Eu já tinha visto você em algum lugar. Eu já a conhecia. Você está me confundindo com alguém. Alguém parecido comigo. Não existe ninguém igual a você. Agora chega. Eu não me esqueceria de alguém tão desprezível como o senhor. Por favor, Diná, não confunda as coisas. Você sabe o meu interesse pela morte daquele homem. Ele era meu amigo. E o que é que o senhor não entende por amizade? Você está sendo precipitado. Você duvida do meu caráter. Mas acaba de admitir que mal me conhece. Pense em ver que eu estou falando com o advogado. E não vou perder o meu tempo em responder. Aquilo que eu conheço do senhor, para mim, Janê, é bem suficiente. Por favor, senhorita. Eu vou levar esse aqui. A senhorita podia embrulhar para mim? Claro, claro. Obrigada, Carmen. Obrigada, Carmen. Eu acho que vou para casa, viu? Isso, vai, senhor. E não precisa se preocupar que eu e o Inácio cuidamos de tudo direitinho para a senhora. Eu acho que vou ligar para o Theo. Oi, senhora. Inácio. Olha aqui. Vocês... Fala, resolve você ter para mim? Tem que preencher aqui umas fichas? Alô, Mauro. Mauro, por favor, me chama o Theo. Ele saiu, Diná. Foi ver uma obra. Não sei. Então, quando ele chegar, você diz que ele não precisa vir me apanhar aqui na locadora, não. Porque eu estou indo para casa agora, tá? É, agora. Em que obra que ele foi, hein? Não sei, Diná. Não sei mesmo. Eu acho que ele foi ver várias obras, viu? É, ele disse que ia voltar tarde. Dá uma olhadinha aí na agenda dele. Tá bom, pera um instantinho. Olha, faz o seguinte, por favor. Avisa a dona Tereza que eu esperei ela a tarde inteira, mas ela não veio. Dizeram que eu fui para casa. Se ela ligasse, diz que eu estou em casa. Tá bom? Pode deixar. Obrigado. De nada. Alô, Diná. Olha, acho que ele não notou nada, não. Então, ele esqueceu. Não tem nada marcado aqui? Sei. Então, quando ele chegar, você pede para ele me ligar, hein? Não esquece. Tchau. Dona Diná, a senhora não prefere que eu chame um táxi para a senhora? Assim a senhora vai para casa tranquila, né? Não, Carmen, está tudo bem. Depois do amor se foca. Não fique preocupada, não. Você é bom de cá. Aliás, Diná, por amor de Deus, me dá uma ajuda. Eu tenho que ir para casa para ela fazer tudo sozinha. Sim, senhora. A senhora, desculpe me intrometer, mas a senhora está assim por causa daquele homem. O poder de me tirar do sério, viu? A cabeça está chorando. Ele tem um olhar tão forte. Esse homem quer condenar o meu irmão. Eu odeio ele.